Ae, essa aqui é mais uma do MCP, diretamente da Fábrica do Sucesso Na entrada do baile chamou minha atenção Convidei pra um rolê, do nada um apagão Quando percebi, já estava no mundão Feiticeiro e ilusionista, que raio de mulher Que estranha sensação, o pouco que me lembra Nós estávamos na fila, estando no bailão Sedutora muito bela, uma perdição Uma cobra enganou Eva, confundiu Adão Você me seduziu, na fila do bailão Me trouxe pra um paraíso, por nome Casarão Mundo pra adulto, uma perdição Com os melhores drinks, várias na atenção Olha ali no palco, que linda atração Sensualizando, é a loira do rabão Tá me provocando, descendo até o chão Mas quem me trouxe aqui, foi outro mulherão Mas mesmo assim, vou lhe dar uma atenção Eu desenrolo e desembole, joga as nota em cima dela Eu desenrolo e desembole, joga as nota em cima dela Eu desenrolo e desembole, joga as nota em cima dela Aê, essa aqui é mais uma do MCP Diretamente da fábrica do sucesso Na entrada do baile, chamou minha atenção Convidei pra um rolê, do nada um apagão Quando percebi, já estava no mundão Feiticeiro ilusionista, que raio de mulher Que estranha sensação, o pouco que me lembra Nós estávamos na fila, estando no bailão Sedutora muito bela, uma perdição Uma cobra enganou Eva, confundiu Adão Você me seduziu, na fila do bailão Me trouxe pra um paraíso, por nome Casarão Mundo pra adulto, uma perdição Com os melhores drinks, várias na atenção Olha ali no palco, que linda atração Sensualizando, é a loira do rabão Tá me provocando, descendo até o chão Mas quem me trouxe aqui, foi outro mulherão Mas mesmo assim, vou lhe dar uma atenção Eu desenrolo e desembole, joga as notas em cima dela Eu desenrolo e desembole, joga as notas em cima dela Eu desenrolo e desembole, joga as notas em cima dela Aê, essa aqui é mais uma do MCP Diretamente da Fábrica do Sucesso Aê, essa aqui é mais uma do MCP Aê, essa aqui é mais uma do MCP Aê... Obrigado.